Querida turminha do terceiro ano, olha a gente aqui novamente aqui com mais uma aula, com mais uma videoaula aqui juntinho de vocês para a gente aprender mais e mais, pessoal. Que bom, gente, que bom estar aqui com vocês, sabendo que você está aí do outro lado da telinha, sempre nos acompanhando. Amores, agora vamos à nossa aula de hoje, gente. Nossa aula de hoje é aqui na disciplina de ciências. Atentos aí para as nossas orientações, gente. Sempre observando, porque vocês sabem que estamos chegando a nossas videoaulas aqui. Nossas videoaulas para quê? Para o término aqui do segundo bimestre, tá? Para as nossas férias. Então, olha, já prestando atenção, atentos aí a todas as observações, as dicas que a Tia Alessandra está dando aqui no decorrer das nossas videoaulas. Então, vamos ver o que é que nós vamos aprender hoje na nossa aula de ciências. Hoje nós falaremos acerca do saneamento básico. Olha que importante, gente, a gente aprender um pouco mais sobre o saneamento básico. e esse conteúdo está no seu livro da página 69 até a página 71. Então, vamos lá com vocês para aprendermos. Saneamento básico engloba uma série de procedimentos que visam proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes, evitando a contaminação e a proliferação de doenças. Olha como é interessante, gente, esse assunto. Por quê? Porque engloba essa série de procedimentos. Para quê? Para proporcionar uma situação saudável para todos os habitantes, para que nós possamos evitar a contaminação e a proliferação de doenças. Observe aqui que nós temos aí o tratamento de água, né? Como é realizado esse tratamento de água. Primeiro, pega-se a água ali da represa, leva para a adutora de captação. Ali, naquele primeiro tanque que vocês podem observar, eles lançam o sulfato de alumínio, o cal e o cloro. Logo após, vai passando para a floriculação. Depois, para a decantação. Logo após, nós temos a filtração, em que ocorre, pessoal, ali, tá certo? Na filtração, ocorre ali a adição de carvão aditado, ativado, areia e cascalho. Depois de todos esses processos que ele passa ali, essa água vai passar, é que ela vai para o reservatório de água tratada. logo após, vai para o reservatório elevado, que lá desse reservatório é onde começa a rede de distribuição para as nossas casas. Olha só como é longo esse tratamento, gente. E aí, gente, olha, ocorre o quê? Ocorre muitas etapas que vocês puderam observar aí na nossa imagem. Temos também a canalização e o tratamento de esgoto. Então, vamos observar como ocorre esse tratamento de esgoto. Esse tratamento de esgoto ocorre da seguinte forma. Lá nas casas, onde vocês estão vendo as casas, os edifícios, ali, os prédios, esse sistema de esgoto, ele vem para umas certas grades. Dessas grades, elas vão para a caixa de areia, fazendo todo esse tratamento dessa água. Depois, vem para um decantador. Depois, vem para um tanque que vai ali também tratando dessa água. E depois, para o decantador secundário. Aí, logo após, é que é lançada essa água no rio. Então, também existe todo um tratamento para que essa água que é lançada no esgoto, ela possa ser também utilizada. E também, pessoal, nós podemos observar que um dos procedimentos do saneamento básico é a limpeza das vias públicas, onde aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, eles estão ali para manter limpa as nossas vias públicas, o local onde nós, é o local de circulação, onde as pessoas ali estão passando para dirigir os seus trabalhos, dirigir a escola e também os locais de vias públicas. O saneamento básico, ele é uma obrigação do governo e é um direito de todo cidadão. Então, quando não há essa utilização, essa prática de saneamento básico, a população, ela pode exigir dos seus governantes. Por quê? Porque ela é uma obrigação do governo. Infelizmente, em muitas partes do mundo, ainda não há saneamento básico e a população sofre sem água potável e com consequências das condições precárias de higiene. Como vocês podem analisar aí na nossa figura ao lado, essas crianças retirando dessa água suja para que possam utilizar, pois aí onde elas vivem não tem esse saneamento básico, não tem essa água potável. E como nós já estudamos nas nossas videoaulas anteriores, as consequências disso são pessoas que adoecem devido à água poluída, à água contaminada. Porém, com medidas de saneamento básico, é possível garantir melhores condições de saúde para as pessoas, evitando a contaminação e a proliferação de doenças. Olha só a importância aí das medidas de saneamento básico, né? Evita a contaminação, evita a proliferação de doenças. É por isso que ela é o direito de todo cidadão. Vamos observar aí, vocês têm aí no slide de vocês, né? Na nossa imagem, vamos observar como é feito o tratamento de água desde que sai dos rios ou lagos até chegar à nossa casa. Vocês podem observar aí no número 1 que a água é retirada dos rios ou lagos por meios de bombas de sucção. Elas sugam, né? Esta água do rio que logo após irá passar aí para o tanque de número 2, que é chamado tanque de decantação, que lá ele recebe duas substâncias, o sulfato de alumínio que faz a sujeira descer para o fundo do tanque e a cal, que é para a correção do pH, ou seja, da acidez da água. Depois, essa água, ela vai passar para um terceiro tanque, né? Em seguida, ela é filtrada, passando por filtros de areia e de cascalho. Olha só a quantidade de reservatórios, de etapas que essa água vai passando para chegar nas nossas casas. Lá no reservatório número 4, após essa filtração, ela recebe o cloro, que é uma substância que mata os micro-organismos. Em alguns lugares, também recebe o flúor, que ajuda a prevenir a cárie dentária. Já no número 5, você pode observar ali que finalmente ela chega às casas e aos edifícios por tubulações e através de bombeamento elevada até os reservatórios, que são ali as caixas de água. Olha só, gente, mais uma vez aí observando as etapas desse tratamento dessa água. No Brasil, gente, infelizmente, a maioria das cidades ainda sofre com a falta de saneamento básico. Olha só, o que vocês estão visualizando aí são algumas ruas que, por não ter saneamento básico, a água é lançada diretamente aí na rua, afetando a população, porque essa água ficaria uma água parada e ali pode ter ali animais, podem ter também ali as urinas de ratos, ocasionando as doenças como leptospirose e entre outras. Nos locais em que não há água tratada, é recomendável que ela seja fervida ou filtrada antes de ser consumida. Algumas pessoas, elas compram ali aquela água mineral, naqueles garrafões, como nós podemos visualizar na imagem. Quando não se tem acesso a essa água mineral, o que é que se pode fazer? Você pode ferver ou filtrar esta água antes de ser consumida. Ao ferver a água, por alguns minutos, ocorrerá a sua purificação através da morte dos micro-organismos que poderiam causar doença em que a consumisse. Por isso que a gente sempre fala para vocês, não tem acesso à água mineral, não tem acesso à água potável, perde essa água antes de consumir. Investir em saneamento básico é tratar da saúde pública e da preservação do meio ambiente, o que traz economia em assistência médica e ambiental. Olha ali no nosso slide. mais de 40% dos domicílios brasileiros ainda não tem rede de esgoto. Olha, se os nossos governantes, eles começassem a investir mais em saneamento básico, seria uma economia. Por quê? Porque ele não daria essa despesa na assistência médica. Porque quanto se gasta para que as pessoas possam ser tratadas ali no hospital, era o que ele gastaria bem menos com esse saneamento básico, com a limpeza das ruas, mantendo ali aquelas ruas limpas, a rede de esgoto, evitariam muitas doenças às pessoas. Com o saneamento básico, muitas doenças podem ser evitadas. Com isso, a redução de gastos poderia proporcionar outros benefícios e bem-estar à população. Verifica lá na nossa imagem. Saneamento. Você sabia que mais de 70% das doenças que levam a internações decorrem do contato com a água suja? Aí, já pensou? Se não tivéssemos esse contato com essa água suja, nós iríamos ter uma vida mais saudável. Amores, agora vamos à nossa atividade. Atividade das páginas 72 até a página 74. Vamos lá que a Tia Alessandra vai explicar para você passo a passo como você deve proceder. Então, observe. Primeira questão. Organize as sílabas e descubra palavras que completam corretamente o texto abaixo. Primeiro, você vai organizar essas palavras para que você possa encontrar umas palavras coerentes. Logo após, você vai completar essa frase com as palavras que você organizou. Já na segunda questão, você irá pintar os retângulos onde aparecem procedimentos que caracterizam o saneamento básico. Você só deve ir lá pintar aqueles procedimentos que caracterizam o saneamento básico. Capricha aí nessa pintura. terceira questão. Pense e responda. Qual é a forma de deixar a água de rios e lagos boa para o consumo? Pensa aí e escreve aí a resposta na terceira questão. Quarta questão. Use V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Leiam, gente, atentamente cada uma dessas frases. Leia com atenção, com cuidado, observando o que fala cada um desses itens. Se forem verdadeiras, coloca o V. Se forem falsas, coloca o F. Quinta questão. Ao ferver a água por alguns minutos, ocorrerá a sua purificação através da morte dos micro-organismos. Pesquise o significado da palavra em destaque e escreva abaixo. Ou seja, você vai pesquisar o que é micro-organismo. Pesquisou e escreve aí na quinta questão. Já na sexta questão, escreva o que você acha que deve ser feito para deixar o ambiente aqui, que foi mostrado nessa imagem, limpo e organizado. Gente, esse ambiente aí da sexta questão, ele está muito poluído. E agora é com você. o que é que você acha que deve ser feito para deixar esse ambiente aí tão poluído como um ambiente limpo e organizado? Escreva aí na sexta questão. Lá na página 74, na sétima questão, numere as etapas realizadas para tratar a água. Aí você tem várias imagens de acordo com o que nós explicamos para vocês em relação às etapas do tratamento da água, você vai numerando do 1 até o número 5. Oitava questão. Observe a ilustração para responder as questões abaixo. já sabe, surgiu a ilustração, observa bem cada uma das imagens que você deve analisar. Analisou? Vamos às perguntas. Esse local, ele possui saneamento básico? Será que você pode observar se esse local aí, ele tem um saneamento básico? Aí você vai responder sim ou não e vai dizer o porquê. Já no item B, que tipo de problema os moradores dessa localidade podem ter? Devido ao que você está vendo aí nessa imagem, quais são os tipos de problemas que os moradores deste local eles podem ter? Aí você vai escrevendo aí no item B. No item C, como são as condições de saneamento básico do local onde você mora? No local aí onde você mora, será que as condições de saneamento são boas? São ruins? Ah, tia Alessandra, aqui onde eu moro tem a canalização, tem o tratamento de esgoto, tem o tratamento de água, tem limpeza de vias públicas. poxa, tia Alessandra, aqui onde eu moro não tem rede de esgoto e a população sofre com isso. Então, eu quero ouvir de vocês as respostas aí em relação ao saneamento básico de onde você mora. Amores, finalizando aqui a aula de ciência, Deus abençoe a cada um de vocês. Beijão, meus amores. Tchau.